Maicon iniciarei a manutenção do bar do Mo, o problema desse brinquedo é que ele não está funcionando devido as pilhas terem vazado em seu compartimento, agora vou desmontar e já volto com o próximo vídeo, os contatos da tampa estão cheios de zinabre, a parte interna a mesma situação, então vou tirar a tampa para ver como está o circuito, primeira etapa, vou tirar o suporte de pilhas, parafusos removidos, então devido à oxidação rompeu a fiação, o suporte de pilha foi recuperado, os contatos da tampa, limpinho, a parte interna, e agora vou soldar os fios e na sequência o teste de funcionamento, muito bom! Isso aí, soldei os fios agora está tudo certinho, fiz a limpeza da parte interna, os personagens aguardando, e agora vou fechar, iniciar os testes de funcionamento, os contatos ficaram muito bonitos, tudo limpinho, agora vou fechar, aparelho fechado, e agora iniciarei os testes de funcionamento. Então, olha, vai com a colocação, tchau, tchau, tchau! Tchau! Duffman, I've got a bottomless mug of new Duff Extra Cold for Barney Gumbel! Duffman wants to party down with the man who sent in 10,000 Duff labels! Agora vou tentar salvar o relógio, mas eu tirei a tampa do painel traseiro, esse aparelho já passou por uma tentativa de reparo, repare que os componentes foram todos ressoldados, vou tentar salvar, o display foi removido e aqui nos fios também possui oxidação, vou refazer as pontas e soldar novamente, farei a substituição do chicote devido aos fios estarem oxidados aqui na placa do relógio, então assim já fica tudo certinho. Manutenção concluída, agora farei os testes de funcionamento. O bar está pronto, então ao pressionar o assento do banco, ele acende a iluminação do relógio. Em cima do balcão, pressionando esse botão, ele vai emitir um som ou falar uma frase cada vez que pressiona. Pfff! Corbition! Eles tentaram isso nos filmes e não funcionou! Vá! Ei, há botas aqui? Vê mais botas? Ei, todo mundo, eu quero ver mais botas! Uh, is I.P. Breely here? Hey, everybody, I.P. Breely! Duff Man! I've got a bottomless mug of new Duff Extra Cold for... Barney Gumball! Duff Man wants to party down with the man who sent in 10,000 Duff labels. Jeeps! And when I put the character in this space here, he makes a sound. So each character will emit a sound different. Barney Gumball! 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 Obrigado.